Música 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Muito obrigado, muito obrigado por esse carinho, por essa presença. Arriba, Curíma, de onde estão os sapores bonitos. Obrigado, Perú inteiro. Aí, aí, chega, 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 chega. Muito, 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 muito. Seja, é verdade, parabá na sua vida. Música 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 Vou para o que me deixe E vou para o que eu venho Pelo ver, por favor, very bien Esa forma, senhores Agora é a bóxica Eu vou para o que ele me Vai passar a vida Bora, vela Vai passar a vida Vem para o que ele me dá Eu vou para o que ele me dá Eu vou para o que ele me dá Eu vou para o que ele me dá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL